Um monumental processo informacional digital invadiu o mundo da produção, especialmente um espaço que até então tinha forte prevalência da atividade pública. O tema é importante, é um compromisso da ordem de debater as questões atuais, o futuro do mercado de trabalho. E esse mundo que está aí, como resolver ele? Com os avanços humanitários, será certamente um contraponto para o avanço tecnológico desenfreado. E quando a gente passa para o campo jurídico, a gente tem um mercado que está sendo severamente impactado. Nesse cenário de mudança intensa, a gente tem que estar aberto e muito atento à mudança, entender quais são as tendências que vêm se desenhando. Cada vez é mais importante a habilidade de liderança, a habilidade de negociação e o trabalho em conjunto. A gente precisa ser um eterno aprendizagem.